Olá, veja agora as notícias da semana do Parlamento Municipal de Santa Maria. A nova presidente da Câmara, a vereadora Cida Brizola, entrou em exercício na última quarta-feira. Na ocasião, ela visitou os setores da Casa Legislativa e conversou com os servidores sobre as expectativas da gestão 2019. A secretária de Meio Ambiente, Sandra Rebelato, esteve na Câmara para dar as boas-vindas à nova presidente. O assessor de desenvolvimento econômico e inovação do município, Marco Jacobsen, também participou da visita. Moradores e comerciantes da Rua 7 de Setembro pediram apoio dos parlamentares na última semana. A rua foi fechada na passagem de nível em função de uma decisão judicial. A Câmara deverá formar uma comissão especial para acompanhar o assunto e não está descartada a possibilidade da criação de uma CPI. Durante o recesso parlamentar, o horário da Câmara será diferenciado. Será das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. O recesso segue até o dia 19 de fevereiro. Está marcada para a próxima terça-feira a primeira reunião das comissões representativas. A reunião acontece no plenário a partir das 9h da manhã e é aberta à comunidade. Siga acompanhando as atividades da Câmara Municipal de Santa Maria em nosso site, nas redes sociais, Facebook e YouTube, no canal 18.2, canal aberto, e no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania! TV Câmara, a tela da cidadania!